Primeiro de tudo, bom dia a todos, obrigado pela presença, é um prazer inenarrável, no sábado de manhã, com esse frio, todos aqui reunidos para debater e levantar algumas questões para uma coisa que tanto nos interessa, que é a pintura, a linguagem da pintura, e as possibilidades para a pintura nos dias de hoje. Como diz o título, é o segundo seminário de pintura, algumas questões sobre a pintura contemporânea, algumas, a gente vai levantar algumas e muito poucas perto da pluralidade que hoje a gente vive em pintura e que é o que nos interessa. Então, a partir da... agradeço a presença dos palestrantes, da Ecléia Catanes, a Linda Cartacho, que veio do Rio de Janeiro, Fátima Junqueira, que veio do... é paulista, mas trabalhando não no Paraná, veio do Paraná, Emanuel Monteiro também do Paraná, o Clóvis Martins Costa e o Ricardo Melo, onde é que ele está? Está ali, pintores também, que estão dando aula na UFPEL, a Aniura Ribeiro, minha parceira de muito tempo, de trocas e de trabalho, esqueci de alguém, acho que não, espero que não, dos palestrantes. Então, terem se disponibilizado para esse encontro que vai nos possibilitar, então, pensar várias questões sobre os seus trabalhos, ou sobre as suas pesquisas, ou determinadas questões que vêm se desenvolvendo, cada um vem desenvolvendo, seja de forma teórica ou de forma prática, tá bom? Eu gostaria de agradecer muito ao meu grupo, que é o Estúdio B, levantem a mão, estão todos aí, com uma exposição maravilhosa aqui do lado, sem eles esse encontro não seria possível, e todas as coisas que a gente vem fazendo nesses mais de um ano de trabalho, tá? Esse grupo me alimenta e me emociona falar um pouco. Então, assim, esse exercício de troca e de ateliê e de pensar e de olhar e encontrar interlocutores e pares é uma coisa que nos tira do isolamento do ateliê e que faz a vida ter um colorido, né? maior, assim, mais vivo, mais humano, tá? Então, não é só a pintura, mas é essa possibilidade de compartilhamento, que eu acho que talvez seja o que mais me interessa e é o que dá, na verdade, sentido para a vida da gente, mais do que qualquer coisa. Então, agradeço imensamente o Estúdio P, o Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais, que tem nos apoiado muito em todas as coisas que a gente tem inventado, o Departamento do Instituto de Artes, a Prorext, né, que tem nos apoiado com várias coisas, e a Propesc também, que possibilitou, então, trazer os nossos convidados, né, de outros estados para virem participar, então, deste evento. Então, abrindo os trabalhos, hoje nós vamos começar com a professora Zalinda Cartacho, que, antes de ser professor, é artista visual, trabalha com pintura, tem reflexões, faz reflexões sobre a pintura, tá? Então, é artista visual e professora associada na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, da Unirio. Integra o Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas, da Unirio. É artista visual e autora dos livros Pintura em Distensão e Pintura e Realidade, Realismo Arquitetônico na Pintura Contemporânea, Adriana Varejão e José Lourenço. Eu indico os dois livros, a pesquisa é excelente, excelente. É uma pintora que o seu trabalho, ele não repousa, por exemplo, em questões parecidas com as minhas ou da figuração, mas é uma pessoa que, apesar de ter um trabalho muito diferente dessas questões, ela consegue se debruçar sobre estas questões e sobre outras mais com grande abertura e de uma maneira muito, muito crítica e interessante. Então, eu saliento e já disse isso para a Azalinda, que uma das coisas que eu admiro muito no trabalho dela como pesquisadora é esse olhar que vai além do seu próprio trabalho, mas conseguir se colocar em relação à produção do outro e fazer uma análise crítica do que o outro está produzindo, certo? Então, temos o prazer de começar com a Azalinda. A palavra é a tua. Marilice, obrigada pelas palavras gentis. Queria agradecer a presença de todos, o convite. Você está me ouvindo? Sim. Está funcionando. E, enfim, começar falando como é difícil falar de pintura, né? Eu estou vendo o que é a maioria de jovens e aí eu foquei minha fala justamente para os jovens pintores que estão começando, como às vezes é muito complicado a gente ter um entendimento mais amplo e amarrado das práticas, como a Marilice falou, tão plurais atualmente, né? E aí, alguns paradoxos que eu vou contar, uma história que é real, esse meu segundo livro, que é Pintura e Realidade, foi o meu tema de pós-doutoramento, né? E um dos artistas que eu investiguei foi a Deirana Barejão, especialmente com as saunas e banhos dela, esse recorte da produção dela. E aí eu fiquei trocando figurinha com ela, eu fiz um corto, a gente trocava alguns e-mails, ela dando os depoimentos, eu tirando algumas dúvidas e, finalmente, quando eu mandei o texto pronto para ouvir a opinião dela, já que ela é autora do trabalho, acho que tem que ter esse discurso, essa interlocução que a Marilice falou que é muito importante, ela me confidenciou que era uma série que ela já estava pensando em abandonar, porque ela não sabia o que era aquilo e ela não tinha retorno crítico também de ninguém sobre aquilo. E aí ela ficou tão feliz que aquilo virou um artigo do livro dela de 10 anos entre carnes e mares, que é um recorte desse meu outro livro mais amplo. Então, só para falar como uma artista madura, tem uma produção que ela própria ainda não tem a dimensão do que é o trabalho, às vezes o artista precisa desse tempo reflexivo, então essa interlocução que a Marilice falou realmente é muito importante. E outro exemplo também muito legal foi o Anis Capu, quando ele esteve no Rio de Janeiro, que ele fazia aquelas massas de... esqueci o nome da matéria. Pigmento. É vermelha, meio assim, não é graxa. Aquelas... eu vou até mostrar bastante espessas aquelas matérias. E alguém perguntou para ele o que era aquilo na cabeça dele, se era uma pintura, num campo de estendida, etc. E ele respondeu, eu não sei. Ainda está em processo. Para mim, ele estava expondo, ele tinha mostrado vários daqueles trabalhos em vários lugares, e na cabeça dele ele ainda não sabia o que era aquilo. Então é muito comum para o artista ter sim uma produção e isso não ser claro. Então o que eu fiz? Eu sabia que a Marilice, aliás, parabéns pela exposição, para o grupo, foi muito bonita. E esse ecletismo a gente vê ali, e esse ecletismo é necessário, importante. Há muito tempo que a gente não vive numa época de unidade estética, e cada artista é obrigatório. Se você é artista, é porque você gosta de arte. Você tem que gostar do seu trabalho, você tem que gostar do trabalho do outro, você tem que entrar na questão do outro, porque às vezes a gente tem um olhar meio egoísta e fica fixado só nas nossas questões. Gente, se a gente trabalha com arte, a primeira coisa, a premissa é gostar de arte, né? E gostar de arte é você ter o desprendimento de se entregar ao trabalho dos outros, que você pode não ter afinidade com o outro, mas você vai entender e vai respeitar, né? Bom, então eu trouxe algumas questões, antes de eu começar a mostrar alguns exemplos, que são questões que eu acho que para jovens artistas podem ser questões interessantes para a gente pontuar aqui e de repente colocar num debate depois, né? Eu, quando terminei meu doutorado, em 2006, então já tem há algum tempo esse livro, eu publiquei um livro chamado Pintura em Distensão. E esse livro, ele fala justamente, a partir da minha experiência, mas eu falo da arte geral, daquele tipo de produção que está fora da tela, que pensa pintura de várias outras formas. Mas eu pensava a pintura de uma maneira geral e tentei localizar onde que essa produção também se encaixava dentro de uma produção contemporânea. Então, eu localizo na produção artística contemporânea, não estou falando de Brasil, estou falando de geral, quatro tipos de práticas pictóricas que acontecem conjuntamente, nenhuma melhor que a outra, elas acontecem e estão aí já há quatro décadas, desde os anos 60, que estão se manifestando. A primeira são pinturas que têm um caráter objetual. E aí a gente pode tomar como exemplo os bólides do Hélio de Sica, Hugo Aieck, que eu vou mostrar para vocês, é um artista carioca, Alice Capu, quando faz aquelas forminhas de pigmento, Giulio Paolini, quando fica brincando com as molduras, conceitualmente, vários artistas que vão trabalhar com objetos que eles vão nominar de pintura, porque vem de uma questão, vem de questões da pintura. Outra prática pictórica que eu também percebo é o exercício de uma geometria numa era pós-minimalista. Eu friso pós-minimalista porque não tem nada a ver com os construtivismos, até pode ter uma filiação, mas existe uma outra leitura contemporânea sobre isso. Então, existe uma gama muito grande, um braço na pintura contemporânea, que está focado na abstração geométrica, de forma autoral, cada um vai buscar a sua questão. Enfim, a gente poderia aqui enumerar vários artistas no Brasil e fora. É muito grande essa parte, esse segmento da pintura contemporânea que se dedica à abstração geométrica. Outro segmento que eu localizo é uma figuração, saunas e banhos é um exemplo, pinturas factuais do cotidiano, figuras humanas, objetos pintados, o real, a realidade visível pintada, e conjuntamente com ela, uma abstração informal. Por que eu estou juntando abstração informal com figuração? Porque esse segmento da pintura contemporânea eu considero como aquele que resgata práticas tradicionais. a figuração e a abstração com suas filiações despressionistas, etc., picturais, toda uma tradição europeia, americana, etc. E, por último, um segmento que são intervenções, intervenções arquitetônicas, ambientais, a pintura é distendida acontecendo na própria realidade. A gente já pode ver o anúncio disso já com o plano Flatbed, Rauschenberg, tirando a tela da parede, trazendo para o plano da cultura. E aí eu não posso deixar de falar um conceito que eu acabo, eu sempre tento me livrar dele, mas eu acabo sempre voltando a ele, porque eu acho, principalmente para jovens artistas, é bastante esclarecedor, que é o conceito de subjétil. Quem já me viu falando, leu meu livro, sabe que eu vou falar sempre nisso. Subjétil é um conceito do século XV, que foi resgatado por Derrida, Didi Huberman, Jean Clerc, alguns autores, e que é um conceito que descreve exatamente o que é uma pintura no seu campo estrutural. Sub é o que está embaixo, o suporte. Gétil, do GT, é aquilo que é lançado, a matéria. E subjétil seria a indissernibilidade entre o que é matéria e suporte. Eu sempre falo para os meus alunos, olho sobre tela, não, olho e tela. O subjétil rompe com a ideia da pele, da pintura como pele, que vocês ignoram, que tem uma trama de tela. Se a trama da tela está atravessando a tinta e eu estou vendo, está acontecendo o subjétil, ou seja, a pintura se converte em espessura. Ela tem camadas que tem um vai e vem, que acontece, que hora você percebe, vai... Ela é temporalizada, ela não é uma estrutura estável. Bom, se você pensa que a pintura, ela é suporte e matéria, esse suporte pode ser qualquer um. A matéria pode ser qualquer um. A arquitetura pode ser suporte. A luz pode ser matéria. Então, você tem intervenções de várias naturezas que você pode explorar esse conceito da pintura sem estar, literalmente, vinculado a modelos tradicionais. Então, essas seriam as primeiras quatro questões que eu coloco aqui em resumo para vocês dessas práticas que eu observo na atualidade. Obras predominantemente conceituais, porque elas são conceituais, que refletem a pintura a partir de convenções históricas, ou seja, a partir do conceito de pintura, os artistas desenvolvem uma pintura que é conceito. Exemplo, Bollet, do Helio de Sica. Depois, essas obras caracterizadas pela sua afirmação pictural que exploram enfaticamente sua condição de planaridade a partir de uma estética minimalista, que são aquelas geométricas. As outras que revificam a figuração e as técnicas tradicionais da pintura, que é a abstração que eu coloco junto. E as obras que exploram meios técnicos espaciais que são essas interventivas que eu acabei de falar. Mas tem outras questões que eu acho que acabam vindo no campo da pintura que a gente pode colocar aqui também só para refletir um pouco. Além de você perceber que tem essas quatro frentes, a gente percebe que existem dois discursos dentro do campo da pintura atual. Ou seja, existe a pintura como categoria autocrítica, e eu acho que talvez a pintura seja uma das mais enfáticas nisso, que busca a sua categoria artística como objeto de desenvolvimento estético. Ou seja, a pintura é autocrítica sobre o espaço, sobre os seus meios. Talvez ela seja, dentre outras tantas categorias, a que mais se questiona dentro da sua existência. Então, nesse caso, ela tem uma abordagem conceitual. E a outra frente, que eu vejo no outro discurso, que se mistura com essas quatro outras frentes, são as pinturas que são reflexões sobre o real. Aí você tem a figuração, aí você tem a intervenção, mas são pinturas. Então, a primeira, a que usa a pintura de forma autocrítica, ela tem um caráter de interioridade, porque ela está fixada dentro das questões que estão na própria pintura. Essas outras que estão vinculadas ao mundo, elas têm um caráter de exterioridade, porque o foco está fora desse campo tradicional autocrítico. Então, essas duas frentes são muito claras na produção nacional, internacional, tanto faz. Outra questão importante que eu acho que me vale a gente salientar é a questão da técnica. A técnica, no período contemporâneo, como ela está muito vinculada ao próprio discurso poético. Então, você vê artistas que têm uma técnica hipervalorizada. Eu acho que o exemplo máximo disso talvez seja Guerra de Richter, que ele não está mostrando que ele é um expert naquilo, não. O trabalho dele tem outro discurso, mas ele precisa dessa hipervalorização da tradição, que muitas vezes lembra a pintura holandesa numa pintura ou outra, ele traz a tradição, ele precisa dessa técnica. E o outro, você tem o extremo oposto, que são técnicas crítico-reflexivas, onde você acha que não tem técnica nenhuma, que tem uma estética da sujidade, do mal feito, parece que você... Artista não é nem... Ele não domina a técnica, mas é um discurso autocrítico. A gente pode lembrar do grupo BMPT, que usava os materiais industriais e penduravam vinílicos. Isso era pintura, se apropriava, estava amassado, estava rasgado, tudo faz. Ou então, não, eles vão lá no pincel, encaram, mas usam uma estrutura de poética pictórica que mal parece que eles passaram por algum tipo de aprendizado. Mas isso faz parte de um discurso crítico. Então, a gente também tem que considerar essas outras frentes. Outra frente também que eu acho muito importante para a gente pensar dentro do campo da pintura hoje é a relação imagem e matéria. Também é bem tradicional, porque a gente vive no mundo das imagens. O Olafur Eliasson tem uma fala ótima. Ele fala, a gente hoje está no mundo de imagem, a gente só enxerga o mundo como imagem. Aí, quando ele faz aquela intervenção, por exemplo, nos rios do mundo, Green River, aquela série, que ele joga pigmento e os rios com verdes, ele fala, eu estou tridimensionalizando a realidade. Ou seja, eu estou tomando a imagem real. E sinto muito, nós, artistas, nosso exercício é de tridimensionalizar a imagem o tempo inteiro. O mundo não pode ser imagem. Ele tem que estar sempre ativado e tridimensionalizado. Só que a gente não pode esquecer que a gente veio do boom da fotografia, do vídeo nos anos 90. No meio disso tudo, onde é que ficou a pintura? E aí ela foi também seguindo esse caminho da imagem. A imagem é muito forte, sim. Muitas vezes a pintura, dependendo de como ela é, ela é imagem. Aí a gente lembra do Robert Ryman, quando o Daniel Birrem escreve um texto para ele, o Indizível, que ele fala, quando eu vou falar de um trabalho de um artista, quando você só pode falar vendo o trabalho. Um texto não dá a dimensão real do trabalho. Aí ele vai falar de como os trabalhos deles não são fotografáveis. Como é que você pode fotografar o branco? Os tecidos diferentes, com as brancuras diferentes, etc. Então, quando você fala de pintura, você está falando de uma série de questões sutis que não podem ser empacotadas num bloco conjunto e resolvidas de uma maneira muito prática. Então, essa questão da imagem, ela está muito vinculada à volta da figuração, por exemplo, ou também dos trabalhos abstratos, geométricos, que têm uma precisão visual. E aí você acaba, de alguma maneira, criando uma relação com uma visão clássica do mundo, porque existe uma certa ordem. A outra leitura é a matéria, que a gente tem uma prática pictórica que está fundada na matéria. E a gente também acaba relacionando isso a um discurso entrópico que a gente tem na arte contemporânea, de dissolver limites. Onde que essa matéria da pintura começa e acaba? O que é real e o que não é? Ela marca uma presença. Então, se aquilo é tão matérico, aquilo tem uma existência tão próxima quanto a tua no mundo. Não é representação. Não é isso? Então, essas duas relações também existem de forma muito presentes. Matéria e imagem. E um último ponto, antes de eu começar a mostrar as imagens, a questão da permanência e da impermanência na pintura, acho que também é muito presente num discurso hoje. Você tem uma pintura que está fundada em meios, estruturas, que é da permanência. Ela vai perdurar. Ela foi feita de uma maneira coerente. E você tem aquelas obras que vão perecer, que não aguentam, que não suportam o tempo. Lembro o Nuno Ramos, quando ele fez um trabalho de encausco. No dia da abertura da exposição, acendendo os holofotes, a encausca começou a derreter, começou a cair embrulho no chão do trabalho. Todo mundo desesperado, ele respondeu como do chão, quando quebraram o grande vidro. Falou, não, está tranquilo, o trabalho está respirando. E aí a continuidade... E é coerente, né? É coerente. Como é que ele vai usar a encausca, achar que aquilo não vai perecer de alguma maneira. Então, essas questões são as que eu queria só pontuar para a gente pensar em pintura. Agora eu vou mostrar alguns exemplos para a gente ter visualmente e comentar algumas questões. É bom apagar a luz? Para mim, é para a gente. Não toda por causa da filmagem, mas... Eu acho que tem um pouquinho... Não? Não tem o meio termo? Eu acho que tem um meio... Eu acho que assim está bom. Está bom? Gente, isso aí é o Bollet, que é um clássico, e eu não posso não mostrar a Bollet, porque eu acho que é maravilhoso. É maravilhoso porque falar para um leigo que isso é uma pintura, parece que você é louca, né? E isso é uma linda pintura. Porque o conceito de subjétil tem matéria e tem suporte. Qual é o suporte? A realidade. O recipiente de vidro só sustenta a matéria, mas o suporte é o entorno. E esse entorno não acaba nunca. Esse suporte é infinito. Porque se a gente for pensar a questão do limite dentro do original, grego, na referência original, limite não é onde alguma coisa termina, é justamente onde a coisa começa. O limite está entre a matéria e o espaço, e isso vai infinitamente. Conceitualmente, o suporte é infinito. Isso é fantástico. Um artista com matérias tão pobres resolver dessa maneira, conceitualmente, um trabalho. Então, isso é uma pintura e isso vai dar uma série de desdobramentos para os artistas de uma geração pós e zéria, que é muito interessante. Isso aqui já é 2013, Fábio Miguez, né? Ele com essas maletas, né? Que é uma pintura, que é um objeto e que é um salto do pensamento dele, da topografia das pinturas geométricas dele, que a gente vai ver daqui a pouco. Ele está aqui, logo aqui. Tem pinturas geométricas. Só que essas articulações, vou voltar depois, que tem nessa geometria, assim como a Alicia Clark, as pinturas dela vêm da arquitetura. Ela estava observando as arestas da parede. Para ela, um espaço arquitetônico é um espaço tensionado. Porque, se você pensar bem, isso tudo aqui é um plano que se mobilizou, se tridimensionalizou e virou um espaço tridimensional. Então, toda pintura geométrica, querendo ou não, ela tem topografia. Porque você vai perceber uma cor mais perto, mais longe. Dependendo como você lida a relação dos planos, um plano você vai perceber como longe, outro frente. Novamente, aquela questão da espessura do subjétil, né? Então, isso é um objeto pictórico com coisas do real que ele vai se apropriando, não é isso? É uma referência ao Duchamp. Sim, e que tem filiação, sabe? E essa filiação é notória. E aí, aquele conceito que também é muito presente também na pintura, que é o conceito de apropriação, apropriação de uma ideia, de um conceito, que é quase uma homenagem. É como se afirmasse, eu entendo isso e o meu trabalho passa por isso, né? Aqui você já vê na pintura a sutileza do trabalho, desses brancos, que você já vê o Ryman no meio disso tudo, tanta referência, né? Toda a tradição, mas principalmente a pintura com uma topografia construtiva, né? Que é uma outra pesquisa que eu estou fazendo que eu falo da arquitetura da pintura. Toda pintura tem uma arquitetura. O que é essa arquitetura? É a sua estrutura, a sua hipótese pictural. Como é que ela se sustenta? É a sua arquitetura, né? E aí a coerência que determina que esse plano, dentro da leitura poética dele, faça com que ela tenha sentido dentro dessa realidade proposta por ele, né? Então, esse aqui seria um exemplo daquela segunda categoria das obras geométricas que eu falei para vocês. Aqui é saulas e banhos, que seria aquela ideia da figuração, né? Que é muito comum. E a arquitetura, ela está sendo muito utilizada também como um elemento da pintura. E o que é arquitetura, se não metáfora do mundo, lugar de abrigo, né? E aí, Adriana, se a gente for olhar, a gente foi conversando muito, eu fui descobrindo depois coisas dela, mas assim, ela era uma cinéfila, ela é uma cinéfila, né? Então, a questão do cinema para ela é muito importante. Ela tem tomadas e também as tomadas das câmeras de vigilância, que são de cima para baixo. Então, essa pintura tem profundamente um olhar voyeur, mas é um voyeur contemporâneo, porque está nas câmeras de vigilância, é de cima para baixo. Estão espiando ela de alguma maneira. Ela tem trabalhos fotográficos também, que ela lida com isso. E tem uma ação aí, só que é uma ação que você tem que reconstruir. Essa água tem um movimento. Alguém mexeu nela. Alguém acabou de sair. Tem um acontecimento aí. Eu chamo isso de acontecimentos imanentes. Você não sabe exatamente o que é, mas está ali aderente ao trabalho. E ela vai recuperar o modelo perspétrico da tradição, que por muito tempo foi proibitivo, parece que ninguém mais podia fazer ponto de fuga, né? Não, moderno, espaço moderno. E o artista parece que não pode usar mais, sabe, é perspética, arquitetura, representação, pode tudo. O que importa é o discurso. O que você está dizendo com isso, né? Então, arte contemporânea, grosso modo, se a gente quiser pensar o que é arte contemporânea, é o resgate do sujeito, né? Tudo é pro sujeito. É uma ativação do sujeito, né? De várias formas, né? Então, é como se nós estivéssemos aqui, podemos ser, nós mesmos, podemos ser aquele que botamos o dedo nessa água e ela se movimentou, né? Ou somos os meros Boaese. Aqui o Álvaro Seixas, que é um artista carioca, que é uma figura muito interessante, a pintura dele, ele resgata a tradição, só que ele vai usar as cores do chiclete, as cores da papelaria atual, aquelas cores ácidas que ele vai misturar no meio disso tudo, né? Então, ele, antes disso, ele trabalhava com geometria, ele citava Malévite, o trabalho dele tem uma citação da tradição, então, ele faz parte de uma verba de artistas que tem filiação, que discute criticamente a própria tradição a partir de um olhar mais atual. Só que fui eu no Oi Futuro do Rio de Janeiro, que é um centro cultural de oito andares, eu fiz uma intervenção que eu apliquei esses filtros, o nome desse trabalho é Falando em Mondrian, e é uma citação notória, porque eu vi, dessas portugonais negras dos vidros, eu vi a Mondrian direto, e a ideia de picturalização do espaço, é um exemplo daquela última vertente, tá? E aí, então, esse trabalho está falando da arquitetura como suporte, as pessoas como suporte, na hora que elas se colorem, ainda é isso, a realidade como suporte, e um trabalho extremamente fenomenal, como também Daniel Birrem, em 2015, e ele vai fazer vários trabalhos agora, ele está fazendo muito trabalho com luz, e que ele também vai lidar com essa ideia de projeção espacial, esse colorir o espaço, picturalizar, ativar o espaço pela cor, né? E eu, quando fiz essa exposição, por exemplo, no Oi Futuro, foi logo no começo, na abertura desse centro cultural, e aí ficou um ano, eles não quiseram tirar o filtro e ficaram as galerias em outras exposições, e aí, no dia que eles tiraram, as pessoas levavam o choque porque acharam que era parte da arquitetura, não conseguiram desassociar, a mesma coisa com o Birrem poderia ter acontecido, porque fica muito atravessado, né? Aqui, essa artista que é a Liz West, que ela faz essa intervenção nesse espaço, que é sobre cores o tempo inteiro, então, você tem vários artistas que, Robert Ryman, James Turrell, Kate Sonny, que estão trabalhando com light art e picturalizando espaços, criando uma ideia de fenomenização e experiência do sujeito, ou seja, o sujeito está dentro da pintura, né? Seria aquele quarto modelo. Aqui eu não podia deixar de mostrar a Triana, a Elissa Corone, e ela vai me corrigir se eu falar alguma bobagem, né? Mas é a minha visão que vai ser muito rasteira porque a gente não tem muito tempo, mas ela tem uma coisa muito interessante que é essa questão do misenabime, da repetição, porque isso na psicanálise, né? A repetição, da repetição, da repetição, o Lacan vai falar, né? Do trauma, Freud também, o que é o trauma? É o encontro falido com o real, né? O que é a nossa realidade, senão um eterno encontro falido com o real, né? E o que é a arte? Existem pesquisas que falam que as pessoas ficam menos de um minuto na frente de uma obra de arte. As pessoas não se relacionam. O que é o museu? Só morando numa cidade todo dia visitar uma obra, mas visitar um museu é muito estranho, né? Você receber tanta informação. E aí, isso é como se fosse uma afirmativa, te joga, repete, repete, olha, olha. E também tem questões da vida, como a nossa imagem o tempo em todo é reproduzida, quando você tá numa fila pra pagar uma conta e de repente você tá cedendo de costas na fila, o tempo inteiro você também tem essas relações, enfim. Mas a pesquisa dela é muito mais ampla do que essa minha fala, mas eu queria mostrar só pra falar como a figuração não é só a figuração. Olha como eu pinto bem, olha como eu represento bem o cabelo, olha a textura dessa... Não, tudo é feito na medida exata pra aquilo que interessa, pra responder uma coisa que tá além da imagem, né? Isso é muito importante. Esse artista é o Luiz Mou, que é um artista que é do Rio de Janeiro, mas ele tá morando agora em Foz, numa terra maravilhosa no meio lá de uma floresta e isso é muito bom, porque ele produz muito, talvez seja o artista que mais produz que eu conheço. E essas pinturas ele chama de pinturas secas. Por quê? Porque são folhas de compensado e ele pinta com uma única matéria, duas, Milton, algumas doses de guache e maçarico. Então, são pinturas queimadas. Esse negro é do queimado, né? Então, esse trabalho tem uma série de questões que a gente podia trazer até escrever um artigo pro último Congresso de Portugal sobre esse trabalho. Pra começar, a gente tem um fundo infinito barroco, folha e filiação, a discussão crítica sobre a própria história. Como que essa pedra pesada flutua no meio disso tudo, não é isso? Mas não é uma pedra orgânica, é uma pedra lapidada. Tem ação do homem aí, né? E aí, de uma certa forma, a gente acaba vendo aquele conceito de sublime que está tão presente na cultura contemporânea. O absolutamente grande que é a natureza no seu espaço infinito e o absolutamente pequeno nós com a nossa finitude. Né? Então, essa finitude está representada nessa tentativa do homem de regular a natureza, mas não adianta. Isso tudo está num grande aberto escuro e negro que é a nossa dimensão no mundo, né? Que ninguém sabe exatamente o que somos. E aqui, mais de perto, esse trabalho que eu acho, assim, belíssimo, uma série muito bonita e que ele desdobra também pra essas. Que aí, ele coloca essas linhas muito fakes, porque não parecem linhas, né? Mas que te dão uma ideia que sustenta. Mas como é que pode linhas tão finas sustentar uma pedra que parece tão pesada, né? Então ele coloca de novo em questão esses conceitos que a gente tem de real, de atribuição à imagem. Por que que essa pedra pensa se ela é pintura? Matisse, isso não é um braço de mulher. Isso é uma pintura. Não, Matisse, quando falaram o braço dessa mulher está errado. Eu pensei, olha, isso não é um braço, é uma pintura. É uma mulher, é uma pintura. Isso não é uma pedra, isso é uma pintura. Então acaba que uma série de questões vão se agregando, né? Nesse próprio de discussão que a gente aqui não teria tempo mais. Não podia deixar de mostrar nosso amigo Rui Macedo, né, Marilice? É um artista português e que ele faz trabalhos que tem uma filiação com Marilice e tem reações em museus. Então olha só essas telas no chão fugindo, entrando nas arestas da arquitetura, criando confusões. Isso é trompe-loi total. Essas pinturas dele são fakes, é tela, simplesmente tela. Ele pinta a moldura em tela. E aí ele pinta a própria parede, a ficção que é uma parede, e a própria sombra na moldura, mas é tudo é tela. Não tem moldura nenhuma aí. Em cima, embaixo, o acervo é só o que está no meio, do lado do outro. Ele brinca essa altura em cima, ele invade o espaço atravessando, e o tempo inteiro ele chama o espaço real para uma dimensão da pintura, para a gente lidar com isso. Então ele usa a pintura e o tempo loyal para um engano do olhar no sentido de exercer, ativar o nosso exercício crítico frente à própria realidade. Aqui a Niura Belavinha, que eu acho muito interessante, porque ela pega o Poa Terra de Minas, e isso é fotografia. Então olha como é que a fotografia, ela também tem um discurso pictural, é claro que tem. Você também pode falar de pintura pela fotografia. Então ela fotografa essa série que são poeiras, e que acabam ganhando essa dimensão pictural, e eu também não posso deixar de comparar com a Niscapulco quando faz essa série que é pintura, na hora que o espaço se colore, não é isso? É a mancha pictural acontecendo, isso aqui é bole de gênero de cico, o suporte é o próprio espaço, não é nem arquitetura, é o espaço. Aqui novamente a Niura, numa performance, não é ela, era um grupo de moças, isso é um pó de arroz que elas ficavam, é um blush, que elas ficavam soprando o espaço e se picturalizando, depois ele tinha a memória que era a sujeira daquela ação, agora eu tomo uma escurridinha só para não extrapolar o tempo de todos. A Niscapulco eu citei, isso que na verdade é vaselina, com pigmento, que isso é pintura e no entanto tem um peso, uma materialidade grande, é sólido, é real, é concreto, é aquela discussão da materialidade da pintura e com os próprios passos, então de repente nós também somos parte de uma grande pintura, como isso, né? E aí de outra forma a gente tem Hugo Aieck, artista carioca, com esses embrulhos, na verdade ele faz os embrulhos, faz depois uma forma de gesso, uma forma, isso engessa, vira um gesso sólido que ele produz e depois ele pinta. Então a pintura dele é como se fosse um pacote pictórico, onde para ele não é problema a pintura ser uma pele, se quebrar vai estar branco, não somos mais modernistas, não temos mais essa necessidade, Bauhausen anda do real, tem que ser o preto dentro do preto, o mundo é fake, por que ele não pode lidar com esse conceito de fake na pintura? Então são objetos muito sólidos, mas tem essa coisa, pesados, mas tem essa efemeridade, é uma película de pintura. Outro exemplo, estou mostrando só pinturas bem antagônicas que envolvem todos esses conceitos que eu falei para vocês anteriormente. E a radiguita é com aquelas espátulas gigantes em que o resultado é fruto de uma técnica, que isso é muito interessante, e eu como professora e a Marilice também quantas vezes é difícil a gente ficar saturando aluno de técnica enquanto muito da criação contemporânea vem de uma nova técnica que o artista acaba criando, às vezes pela própria casualidade, como o Pollock, né? Isso aqui eu queria mostrar para vocês que é muito interessante, é o Marcos Abreu, um jovem artista carioca, jovem, é, chegando nos 40, jovem, mas assim, ele é formado em pintura e ele está fazendo só uma série infinita de gravuras, tudo isso que eu estou mostrando para vocês são gravuras e que para ele a técnica é gravura, só que para ele é pintura, porque ele fala o seguinte, essas cores são sutis e eu não tenho como ficar refazendo para fazer uma tiragem, são peças únicas, ele trata a gravura como pintura, ele está fazendo pintura com um meio, então só para vocês entenderem que essas categorias tradicionais, como elas engessam muitas vezes, o artista ele podia chegar e falar não, eu não posso, eu tenho que, ele não tem que, ele vai usar da maneira, então é um trabalho muito bacana que envolve sutilezas cromáticas, não acabou, sutilezas cromáticas que vem desse discurso da pintura, então eu finalizo aqui, eu só queria na verdade jogar assim uma série de provocações para vocês, para a gente ter uma discussão depois, obrigada. Bom, nós vamos fazer uma dinâmica assim, agora vamos fazer o debate depois da fala das duas palestrantes, tá, então guardem as perguntas, depois a gente retoma, eu gostaria de convidar então a professora, muito obrigada, essa linda antes, foi uma ótima apresentação, uma aula mesmo, que eu só não posso me esquecer, muito obrigada. Bom dia, peço desculpas por esse, tu quer me apresentar? Eu tenho que apresentar, apesar de ser muito conhecida, já a nossa conhecida. Então, eu gostaria de apresentar então a professora Ecléia Borsa-Catani, que é crítica de arte curadora, professora do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais do Instituto de Artes da URGS, é pesquisadora do CNPq, é doutora pela Universidade Paris 1, Sorbonne, Ecléia publica regularmente no Brasil e na França, e coordena o grupo de pesquisa em pintura contemporânea, e gostaria muito de agradecer a Ecléia por estar aqui e porque a gente está, na verdade, juntando aqui hoje os grupos de pesquisa, porque boa parte dos convidados são do grupo de pesquisa dela. Então, o meu grupo de pesquisa está fazendo esse encontro, não foi uma coisa assim, planejada, planejada, mas a gente estava conversando sobre isso outro dia e eu estou muito gratificada com isso, que a gente possa continuar então trabalhando juntos, unindo forças e para reunir em torno dos temas que nos interessam, né? Isso. Obrigada, Ecléia. Imagina. Bom dia a todos, eu gostaria em primeiro lugar de agradecer a Marilice por esse convite que me deixou muito feliz, acho que é um privilégio podermos ter um momento de pensar sobre a pintura em todas as suas complexidades e variações contemporâneas que a Zalinda colocou muito bem. Gostaria também de agradecer a Zalinda que, sem combinação nenhuma, falou nesse panorama geral da pintura hoje, extremamente apropriado e categorizando e categorizando questões sobre as quais a gente pensa, mas nem sempre tem o tempo ou a disponibilidade de pensar categorizando e essa questão de criar categorias é importante até para nós nos darmos conta de que existe uma certa lógica na produção contemporânea malgrado a grande diversidade dessa produção e que essa lógica permeia não só a produção dos artistas como deve permear também, deve alimentar a reflexão sobre arte. todo esse trabalho da crítica da história porque já se tenta fazer uma história da arte contemporânea então isso ajuda a situar também essa minha proposta hoje. Eu tive que dar o título com antecedência para Marilice então ficou a pintura pensando a pintura mas eu não gosto de esconder o jogo se eu tivesse dado o título mais recentemente eu teria colocado a pintura pensando a pintura dois pontos o trabalho de Marilice Corona porque aproveitei essa oportunidade que ela me criou para falar sobre o trabalho dela me dar o tempo de estudar mais em mais profundidade o trabalho dela que era um desejo muito antigo e nós tivemos encontros esse ano inclusive em função da exposição Proposições que encerrou domingo passado e então é com muito prazer que eu vou tentar avançar algumas questões que eu acho que ainda não foram muito abordadas no teu trabalho enquanto que as que já foram bastante abordadas eu vou deixar meio de lado porque os interessados podem ler teus livros textos que eu vi que estão à venda na loja do Marx bom já se faz o mar já faz o mar para valer bom então eu gostaria de partir com vocês de uma hipótese que cada vez mais eu tenho pensado e considerado que não é apenas uma hipótese que ela se confirma na realidade dos fatos se trata da hipótese que a pintura pensa evidentemente não se trata de um pensamento lógico ou de um pensamento verbal como os que os comunicadores vão desenvolver aqui hoje mas de um pensamento residual que é próximo do que foi categorizado por autores como Ana Tereza Fabre seguindo Pierre-Francastel e Raul e agora me escapa o nome do outro autor que falou sobre a questão do pensamento plástico do artista o da Miche também falou sobre a questão de um pensamento plástico do artista eu alarguei esse termo para inclusive essa uma adequação ao momento contemporâneo para pensamento plástico visual que o artista aciona para realizar os seus trabalhos né e inclusive a esse pensamento plástico visual eu acrescentei a questão de um pensamento matérico e foram muito importantes as obras que a Zalinda mostrou porque sobretudo o trabalho do Enish Kapur e o trabalho em gesso do Hugo Aieck que é um excelente pintor eu conheço de velhas épocas trazem essa questão muito fortemente essa questão de um pensamento matérico que ocorre dentro da pintura mas que inclusive auxilia a pintura a sair do suporte né auxilia aquela se torne pura matéria cor então nesse sentido é que me parece que a pintura também pensa só que não se trata de um pensamento reflexivo como do artista mas unicamente autoreflexivo ela pensa sobre si própria sua matéria suas cores suas formas mas pensando sobre si mesma ela cria enigmas e armadilhas não só para o público mas para o próprio artista na medida em que muitas vezes o próprio artista se surpreende com o que acabou de realizar né em si a pintura possui uma resistência contida nas suas propriedades físicas que os pintores intuíram ou evidenciaram ao longo do tempo é nesse sentido que eu falo de um pensamento residual residual e resistente né ele resiste muitas vezes a pintura resiste enquanto matéria ao próprio pensamento do artista e acaba gerando outra coisa que o artista aceita ou não aceita vai depender daí da sua escolha né bom eu acho que o trabalho da Marilice traz questões bem específicas quanto a esse pensamento da artista que se confunde com o próprio pensamento da pintura então eu criei também algumas categorias que vou tentar desenvolver né que seriam cores tempos e lugares desdobramentos reflexos e sombras fotografias e migrações aberturas frestas e misanabima e tem um outro que eu não vou desenvolver porque não vai dar tempo que seria a questão dos campos esse vai ficar para o texto escrito bom esses aspectos envolvem esse pensamento visual da artista fica muito claro né no momento da instauração das obras ou seja no momento da sua criação que se transformam no caso da artista posteriormente em pensamento verbal e discursivo como ficou muito claro na própria tese da Marilice que está na biblioteca do Instituto de Artes para os interessados em que vai existir esse trabalho de reflexão sobre a própria obra né e influi também no pensamento mobiliza também o pensamento da pintura sobre o seu próprio corpo na sua matéria na sua fisicalidade que se confunde com a matéria ou não porque às vezes inclui o suporte justamente quando são utilizadas técnicas que vem da tradição pictórica né e aspectos das suas formas temáticas e sentidos decorrentes então vamos começar pelas cores tempos e lugares uma coisa que me chamou atenção é que de certa maneira as cores no trabalho da Marilice em alguns em algumas telas embrulham ou definem tempos e lugares e eu vou começar então onde é que eu aperto aqui aqui tá eu acho que aqui não é essa essa aí tá vou usar em vez da tela acho que dá pra desligar um pouquinho isso bom abusando do fato que a autora estaria do meu lado eu não coloquei as definições das obras achei que colocá-las o mais amplo possível vocês vão ver que eu tentei utilizar toda todo o espaço do slide com as imagens quando isso foi possível nós vemos aqui por exemplo entre essa tela e essa seguinte que se trata até certo ponto de uma mesma situação na qual antes de percebermos os detalhes em torno da figura principal que é essa da artista nós vemos que nós percebemos que houve um intervalo de tempo pela roupa esse é o primeiro dado né voltando atrás vejam fica bem visível quer dizer nós logo deduzimos não foram feitas na sequência enquanto há outras obras como aqui refletido no próprio espelho né aquela obra lá atrás em que fica claro que houve um intervalo de tempo entre uma questão e outra entre uma tela e outra uma outra questão que se coloca é que sendo as paredes do ateliê da Marilice azul claro né Marilice ou tu fazes nas obras eu faço tu fazes nas obras eu achei que era branco né a casa do azulado das fotografias certo então essa razão do azulado eu não tinha mas então como de modo geral a parede do ateliê parece azulado isso nos dá também uma unidade quanto as obras que são realizadas nesse ateliê ou seja aqui se nota uma continuidade espacial não forçosamente temporal não é que nos é também dada pela cor a questão da cor de um espaço de trabalho que permeia uma maioria das obras que são e aqui nós temos perdão fui pra trás em vez de ir pra frente e aqui nós temos o azulado da própria fotografia né pra mostrar esse elemento então nesse sentido existe uma continuidade quer dizer nós vemos que tantos espaços são trabalhados em parte pela cor e isso faz parte desse pensamento da pintura e na pintura né a questão de sugerir coisas que vão além do seu da sua realidade física por meio dos elementos da própria pintura para que então o espectador faça essa ligação entre as coisas e faça a sua leitura num sentido ou no outro como lhe aprover bom uma outra questão que se coloca no seu trabalho que é a questão dos desdobramentos reflexos e sombras eu vou começar pela sombra nós vemos aqui e essa é uma fotografia digital a Marilice fez uma série de fotografias dentro mais ou menos do sistema que ela utiliza quando nós voltarmos quando nós chegarmos a questão da fotografia eu vou falar sobre essa motivação do seu trabalho sobre a construção do seu trabalho então aqui nessa fotografia que pode vir a se tornar uma pintura acredito né existem vários elementos um deles o mais forte o mais pregnante é essa questão da sombra né a duplicação a questão do desdobramento da imagem da própria artista através da sombra então nós temos uma situação complexa porque temos a foto da artista vista de frente no seu ambiente de trabalho vocês podem ver na sua mesa de trabalho ao lado uma situação de uma silhueta de costas que é de uma pintura anterior né que tu me falaste não essa aqui o que que é essa que tu tinha me falado essa é a foto projetada pra fazer a pintura que estava na exposição aqui embaixo isso a foto então tu tinhas me mandado mas confundi um pouco projetada da pintura que vai ser feita que vai ser feita é a foto que eu fiz que vai ser feita e ao mesmo tempo o próprio projetor né jogando para trás a silhueta da artista então na verdade nós temos três marilícias né ocorre um desdobramento provocado pela sombra e pela silhueta que se assemelha à sombra dentro de um único espaço de representação que é esse espaço da tela nós vamos ver que nas instalações as coisas funcionam é uma projeção de luz e uma projeção de sombra na mesma imagem quem sabe tu fala no microfone tu tá dizendo coisas importantes é que são duas projeções é uma projeção de luz e uma projeção de sombra exato exato sim a de luz é a que está a da esquerda que viria a ser a próxima tela e que é projetada pelo projetor e essa aqui que vem da própria luz do projetor e vocês vejam que como sempre nas suas pinturas a marinice cria todo toda a situação inclusive esses bonequinhos que eu vi lá no ateliê me chamaram a atenção estão também projetados e isso é intencional então vocês vejam esse transcurso como se dá da fotografia à pintura e depois da pintura à fotografia e que é tão tranquilo para a artista e isso tem a ver com essa questão da eliminação dos limites entre as linguagens que por exemplo na exposição dela aqui ao lado na parede onde estão as telas do espaço de jogo uma das imagens que a fotografia que a Tatiana fez da marinice na frente de uma tela de outra artista na verdade está ali como fotografia digital e não uma pintura enquanto que todo o resto do conjunto é pintura bom a próxima questão então que eu gostaria de colocar dentro desse desdobramento das imagens é a questão do espelho do reflexo nessa famosa nessa conhecidíssima icônica tela do Velázquez nós temos uma situação interessante nós temos um espelho no fundo que reflete o casal real durante muito tempo hoje houve debates e hipóteses delirantes sobre uma tela do casal real que poderia ter se perdido etc na verdade o que ocorre na minha opinião e foi pensando sobre o trabalho da Marilice que eu pensei nessa situação é que tem um segundo espelho sobre o qual eu nunca li nada talvez vocês tenham lido é o espelho onde o artista se reflete para se pintar dentro da tela junto com o verso do quadro que ele está pintando esse espelho está na mesma situação do rei e da rainha em frente à tela ele está no lugar do espectador então aqui nós temos uma figura que se desdobra que são os reis o rei e a rainha atrás que tomam o lugar do espectador mas ao mesmo tempo nós estamos assumindo o lugar desse casal real e o lugar do espelho no qual Velasquez se mira para se colocar dentro da tela e quando nós pensamos nesse segundo espelho invisível nós pensamos provavelmente no verdadeiro sentido desse quadro é a questão do estatuto do artista naquele momento histórico o artista que se coloca ao lado da família real ao lado do casal real que está refletido no espelho e que provavelmente só se sentiu autorizado a fazer isso quando ganhou a altíssima honraria que foi a ordem de Santiago que ele representa no seu peito na representação ou seja o desdobramento nesse caso que nós vamos ver que é bem diferente do desdobramento contemporâneo como a possibilidade para o artista de afirmar uma posição social questão que não se coloca mais hoje em dia aqui nós temos um outro caso que eu acho extremamente interessante porque muito complexo esse quadro se chama a tentativa do impossível e é de 1928 do René Magritte no qual de certo modo ele desdobra a questão da própria pintura quer dizer é a pintura se pensando como pintura no momento em que ele se representa pintando uma mulher não numa tela mas no que seria o mundo real essa mulher está autônoma ela não tem suporte é como se ela fosse uma mulher de carne e osso que se materializa através da ação do pintor e esse quadro tem a foto é muito interessante a mulher do pintor de maiôzinho posando e ele com a mão no braço dela ou seja já criando a cena para que depois ela fosse representada com essa margem de enigma que que claro vai conforme o gosto do surrealismo belga ao qual o Magritte pertenceu e então sobre essa questão do reflexo no trabalho da Marilice como nós vamos voltar atrás só para ver lembrar como a Marilice utiliza quer dizer vocês veem tem centenas de anos de história da arte para que um artista contemporâneo chegue a um resultado contemporâneo essa questão do reflexo que tem todo um peso histórico que vem dos séculos 16 17 depois se acentua no século 18 perdão sobretudo 17 e 18 16 não só alguns casos e que funcionam então aqui novamente com uma tríplice imagem dentro da tela a artista pintando o seu reflexo pintando e uma outra silhueta que se encontra no segundo plano e que faz parte provavelmente de uma segunda pintura ou de um segundo quadro ou de uma segunda foto né então nós temos mais uma vez aqui três Marilices esse desdobramento no plano de representação aqui nós temos a questão da fotografia e eu trouxe essa tela justamente porque uma questão que traz o trabalho da Marilice muito para a contemporaneidade é a maneira como ela desvela os mecanismos da própria representação quer dizer é uma representação que ao mesmo tempo é um pensamento sobre a representação né e que é um pensamento que cria armadilhas dentro dessa representação que critica alguns aspectos da pintura clássica e ao mesmo tempo emprega outros aspectos dessa mesma história da pintura mas de outra maneira com outra conotação por que eu digo isso porque a artista e isso foi uma questão que me foi desvelada pela mesma ou seja não é totalmente claro nas pinturas a artista se fotografa normalmente ela própria primeiro constrói toda a cena que ela quer que conste na tela e depois fotografa com o timing claro para que ela tenha tempo de se inserir no lugar previsto antes do clique da máquina aqui de certo modo ela se põe na outra posição é como se ela nos mostrasse o avesso do seu processo o momento em que ela age como fotógrafa de costas para pintura de frente para o espectador como que o incluindo na obra que ela vai estar pintando ou irá pintar e esse é um jogo de significados que tem a ver também com esse pensamento da e na pintura essa pintura que funciona e eu vou voltar esse conceito depois como uma metalinguagem na qual as as questões da própria pintura são trazidas à tona são explicitadas ao espectador aqui nós vemos bem de novo a questão de como é montado um espaço no qual o artista se coloca e que ela fotografa um espaço nessa eu fiquei muito intrigada Marilice essa aqui eu queria saber o que é porque a tela parece terminar ali em cima tu desdobraste a tua figura não é uma outra tela que tem a tua figura completa juntei duas fotos no computador ah tá é pra vocês verem como a questão da foto e do espelho se confundem quando a gente tem falta de tempo a gente se imagina assim se tivesse duas ou três de nós pra poder fazer então vocês vejam como são questões em que de certa maneira na contemporaneidade e na obra da Marilice da qual estamos falando aqui a fotografia substitui o espelho tradicional e substitui com vantagens na medida em que permite a artista se ver tanto de costas como de frente se representar da maneira como quiser unir ou separar né bom a outra questão que eu gostaria de trazer bem rapidamente e que eu acho extraordinária na maneira como o artista coloca é a questão das aberturas e frestas vocês vejam aqui se dá de certo modo uma situação invertida na qual a abertura real é apresentada como preta um espaço vazio ou um espaço fechado nós não sabemos bem poderia ter uma cortina preta aí e que então a verdadeira entre aspas abertura que parece haver na parede é a da tela então isso coloca a representação pictórica né dentro da situação mas coloca com ironia e já se vê isso pelo fato de que a toda cena que é representada e não apenas a tela mas coloca na situação clássica da pintura ser percebida como uma janela aberta para o mundo e para acentuar o lado contraditório dessa questão dessa postulação as aberturas então criam um verdadeiro contraponto cego a pintura que seria a abertura imaginária a abertura simbólica aqui dois exemplos que eu acho extraordinários desse jogo de aberturas vocês vejam o quadro na primeira parede com o quadro no fundo com essa parede dentro de uma janela isso aqui deve ser o espaço bereca amargo né o centro o que é indicado no título é o guardião mas vejam que o jogo extraordinário de espaços que são colocados aqui e como aqui também existe esse sentido de digamos uma piscadela ao espectador quer dizer aquela coisa assim ó vocês sabem que eu estou brincando com códigos existentes né e vejam a questão do desdobramento que se coloca no reflexo tanto do guardião no chão quanto da pintura no chão quer dizer os corpos podem se desdobrar não é apenas o corpo do artista que sofre esse processo na realidade e essa aqui ainda dentro da questão das aberturas né uma janela e um quadro como duas aberturas que se equivalem né colocando novamente essa questão da pintura da função histórica da pintura e aqui nós temos as frestas aí temos uma bobagem aí temos uma bobagem porque foi a única imagem que eu consegui não eu fazendo uma bobagem ah tu fazendo uma bobagem a única imagem que eu consegui foi essa com o artista ao lado né ou seja aqui é uma duplicação real mas essa tela que se chama abstração tem na verdade uma sequência numa outra que infelizmente eu não encontrei pra captar e o meu scanner não tá funcionando em que ela está ao fundo e o nome dela é fresta né existem espectadores na frente observando essa pintura e o nome da da cena digamos o nome da pintura é fresta então nós temos essa questão que nos coloca explicitamente como disse Azalinda antes na posição de voyeur né olhar por uma fresta espiar por uma fresta o que é pintura somos nós voyeur na frente da pintura qual é o papel do espectador frente a pintura né tem também um na exposição atual em que a questão da fresta é ainda mais explícita porque ocupa só o centro de uma tela maior que tem dois planos de cor nas laterais e aqui eu gostaria de tratar da questão da misanabima que é uma questão fortíssima no trabalho da Marilice né a misanabima significa em princípio na literatura uma frase ou um parágrafo que contém toda a história que é contada num texto maior na pintura por conseguinte seria uma tela que representa dentro dela por algum alguma reprodução a cena inteira em que ela está pintada mas por extensão a questão da misanabima foi colocada para o quadro dentro do quadro né e eu diria ainda que o reflexo dentro do quadro lança para essa mesma questão portanto aqui nós estamos falando o tempo todo nesse trabalho que é um trabalho que lida com metalinguagem em misanabima né e o que nós vemos aqui vejam bem a tela grande né que está ali colocada à esquerda que é o centro da instalação pictórica que a Maria se faz é reproduzida numa tela pequena ou seja como se ela ilustrasse a questão da situação da misanabima replicando a tela ao lado e isso é uma questão que ela utiliza com bastante regularidade né depois trazendo para uma outra situação na qual nós podemos imaginar que ela está pintando ou vai pintar a própria cena que aparece nas outras telas né e confrontando essas questões a espaços de exposição ou seja ao mesmo tempo discutindo o que a pintura na sua instauração ou seja o momento em que ela é criada e o que passa a ser a pintura no momento em que ela é transportada para um outro espaço onde ela é apresentada para o público né então nós temos essas situações unificadas e eu gostaria de chamar atenção de vocês para um elemento muito importante desse trabalho trabalho que é a presença sempre de telas ou em branco ou com a imprimatura né que são aquelas telas preparadas em cinza ou em marrom que tem por exemplo na instalação dos quadros do ateliê aqui na exposição ou seja por um lado mostra a representação tridimensional ao lado da planariedade da tela por outro lado mostra que o trabalho está sempre em aberto e sempre pode receber acréscimos ou inclusive alterações que ele pode que cada tela dessas pode migrar para uma outra situação em que formará um outro uma outra instalação com outros elementos né então nós estamos em cheio dentro da questão da Misa Nabi a obra que fala que pensa sobretudo sobre si mesma que se pensa como como pintura a pintura que se pensa enquanto representação mas ao mesmo tempo enquanto elemento material e matérico né com suporte com cores com formas com a questão da tinta empastada ou lisa é toda uma situação de um pensamento da pintura e na pintura que se coloca nesse trabalho e que não nos explica as coisas não nos coloca as coisas prontas mas que pelo contrário nos apresenta o enigma que é uma das questões fundamentais que regem a arte essa sim não apenas a arte contemporânea mas a arte em geral muito obrigada era isso obrigada obrigada bom para assim então a gente vai abrir para um debate agora para perguntas e para eu quebrar o gelo um pouco eu lanço algumas questões aqui para em seguida então abro para o público para que façam as suas questões ou comentários queiram também colocar suas ideias ou suas observações não precisa necessariamente ser perguntas né e bom pra essa linda eu gostaria que ela falasse um pouquinho pra mim também é bem curioso porque o que eu entendi né é que pra tu trazeres tão diferentes posições vamos dizer né de artistas ou práticas artísticas pra que tu pudesse fazer isso tu parte de um conceito que é o conceito de subjeto então primeiro a gente diz o que uma coisa é isso sempre é assim na questão vamos dizer de determinação ou definição na história da pintura ou na história de qualquer coisa até mesmo na filosofia pra que se possa discutir qualquer conceito primeiro se diz o que uma coisa é pra depois poder desenvolver isso né no caso da salinda primeiro ela diz o que a pintura é através do conceito de subjeto pra poder trazer esses exemplos de artistas o que então essa eu chamo atenção pra isso porque isso é importante a gente como espectador ou como estudante a gente tá atento pra uma estrutura pra entender o porquê que aquelas coisas estão sendo mostradas ou não porque se criou um quadro de referência pra se pensar sobre aquelas coisas dentro daquele viés dentro daquele conceito então bom vamos a minha pergunta pro teu caso seria que não é na verdade uma pergunta mas se tu pudesse porque tu falaste dos bólides do Oiticica né então que também é pode ser visto é visto com pintura é um discurso sobre pintura e eu gostaria assim pra esclarecer um pouquinho é que o bólide ele não surge de uma hora pra outra na trajetória do Oiticica tem uma história que tá ali atrás então como é que ele chega como é que o trabalho dele se desdobra pra chegar ao bólide e que relações ele vai fazer que questões ele vai levantar e pra professora Ecleia eu gostaria de ver que 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 posição tu tens em relação a isso não fiquei muito satisfeita que a professora tenha falado sobre o meu trabalho que nesses últimos dias acabou sendo uma surpresa desses né achei que ela antes ia falar sobre outra coisa e algumas semanas ela me propôs então falar do meu trabalho eu achei que foi seria uma coisa muito interessante e fiquei muito contente pelo viés diferenciado que tu trouxeste esse aspecto das frestas é uma coisa que realmente é recorrente e eu acho que tu pegaste coisas da representação eu acho que isso que é a riqueza das várias leituras e cada pessoa que se debruça sobre o trabalho da gente descobre um outro aspecto desenvolve uma ideia de outro aspecto e essas são as riquezas eu acho que dos trabalhos em geral né tomara que seja né porque é essa possibilidade de muitas significações e muitas abordagens então fiquei bem contente com isso então queria ver contigo assim se tu pensar ou de outros casos até porque tu também foste a orientadora do Ricardo Mello que está aqui artista maravilhoso que também trabalha com pintura e essas relações com outros meios e representação e coisa e tal então como tu tem também bastante experiência nas orientações e nas suas pesquisas um comentário sobre essa figuração dos dias atuais assim o que que tu tem pensado a grosso modo não só na coisa que eu acho que o meu trabalho também se vincula mas o meu do Ricardo e de tantos outros temos o Clóvis aqui também que é uma coisa mais distendida mas que a figuração e a prática fotográfica como tu vê esse retorno à figuração acho que é melhor essa lenda como é sério bom falar sobre ele é sempre muito complicado tá ligado? acho que não acho que tá assim tá assim acabou a bateria mas eu também tô vendo não tá? tá ligado dá sim é que tá bem suave não tá falar sobre ele é sempre muito difícil né porque as referências não são claras e pontuais só pra dar um exemplo lá no nosso programa a gente tinha que indicar agora e participar dessa comissão indicar uma tese porque tem um cap de tese foi eleito uma tese que era sobre Hélio e é muito boa justamente porque ela foi pensada no âmbito do teatro e a autora que é a Cássia Monteiro que atualmente é professora da UFRJ na área do teatro na minha vida ela foi ter todo um levantamento que foi pra Nova York e descobriu pra ver justamente as relações as origens das formas de Hélio dos línguas etc e aí ela vai descobrir que lá em Nova York ele fazia shows os cenários pra shows pra ganhar algum dinheiro e ela procurava de ver que a origem dos línguas dele etc eles vieram das artes céricas e ela procurava de ver com documentação que até o Fred foi ele que é o cara que estuda muito Hélio até ele desconhecer ela conseguiu levantar um material muito raro eu acho que isso muda muito a percepção que a gente tem e eu também sou muito amiga do Neville de Almeida ele fez muito trabalho com o Hélio e o Neville por muito tempo o Brasil demorou muito tempo mesmo a gente ter passado pela experiência de concretismo de neocritismo a entender esses deslimites da arte que o Ferreira Goulart falou no manifesto por muito tempo e como o Hélio morreu de repente cosmocópio virou só do Hélio o Neville foi assim deixado de lado só que o Hélio teve assim o cuidado a gentileza de deixar tudo escrito não fosse o Neville com a experiência de cineasta porque ele escreveu isso porque o Hélio ele tinha um olhar distendido sobre tudo então por um lado foi o teatro por outro lado foi o cinema ele buscava essas relações e se a gente deu o Aspirio é um grande labirinto acima de tudo eu acho que ele tinha uma relação que ele herdou do pensamento construtivo uma relação espacial ao contrário de ser científica como era naquele momento fenomenal então o Bollett eu acho que é consequência desse tipo de pensamento não palpável que eu acho brilhante a maneira como o Ferreira lá vai falar no manifesto que arte como o deslimite eu acho que também vem o pensamento eu acho que o Bollett ele surgiu com o entendimento assim como os ninhos e tudo mais porque toda a produção do Érica com meta esquema tudo está fora do lugar tudo está em dever tudo é espaço e o Bollett para mim é síntese disso porque é uma cor que vem saindo da tela porque ele tem aquela num momento ele tem uma pintura que flerta que é que está tem presente as discussões do concretismo daquela geometria e aí vai ele tem uma coisa que ele vai tensionando as bordas depois tem os meta esquemas aí vem para o espaço e do espaço vira objeto é porque a grande questão do concretismo qual foi em relação ao espaço a pintura concreta você tinha figura e fundo o neoconcretismo ele faz sangrar o que seria a forma você já não sabe o que é mais forma então eles deslocaram tudo para as bordas tudo a quebra da bordura vem daí e aí foi bem lembrado essa conexão que você fez porque na verdade é a transição de forma para a matéria e espaço e ali então o meta esquema o desculpe o boi é a não forma é o disforme é entrópico aquilo só que assim a gente também não pode esquecer que aquilo são resíduos são restos do mundo uma década depois estava acontecendo a arte polvera o boi ele está fazendo isso no Brasil então acho muito interessante essas relações que vem de um pensamento crítico que parte da arquitetura do espaço de uma relação crítica que ele tinha com a cor quem não leia não leia o Aspera o Grande Labirinto leia porque é um diário de um artista na verdade é o pensamento tudo ele questiona e ele chega a conclusões que são próprias e o artista pode fazer isso eu sempre falo com o artista quando estou orientando tese sim, mas se eu trabalhei isso bom, como você conceitua isso cria os seus conceitos meu conceito é esse sou autor do trabalho posso fazer isso e de certa forma foi isso então eu acho que o Bord ele vem de uma discussão sobre espaço que culminou em alguma coisa que no caso da Lígia culminou na morte dela porque ela foi 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 a ponto do trabalho ela era uma xamã ela tirava de você alguma coisa uma memória do corpo mas não tinha mais forma era um acontecimento o Hélio ainda conseguiu formalizar e manter esse discurso estético que ela chegou ao limite e depois foi a morte ela morreu não tinha mais aonde ela ia e o Hélio não ele conseguiu de uma outra maneira o Paraná o Mulher é um exemplo disso como você sai da tela formalizada para a experiência matéria temporal isso é igual o tempo da cor o tempo do movimento não é isso? e aí o Bollied é movimento me faz lembrar vários autores quando eu falo de fotografia a fotografia é o congelamento não é o congelamento tem o dever que é o antes deve ter um espaço tem a estrutura que o Bollied tem então são questões muito complexas que o Hélio assume no trabalho dele de uma forma geral que as referências não são exatas eu acho que a experiência dele em Nova York foi importante ele era culto o Hélio foi criado em casa ele tinha um professor particular ele não fez escola tradicional ele teve uma forma de pensamento que foi muito singular então ele foi educado para ter uma visão muito pessoal de tudo mas pelo entendimento também do mundo então eu acho que o Bollied foi meio vindo dessa experiência dele se responde ele muito obrigada bom Marilice falando em figuração eu me lembro de ter assistido uma palestra tua quando tu voltaste depois do doutorado Sanduíche na França e eu diria que as minhas referências são mais ou menos as tuas dentro da arte contemporânea ou seja Luc Thuyman o próprio Kiefer evidentemente e muitos outros artistas que tu trouxeste alguns que tu não trouxeste que eu acho que são importantes também como o Nell Rauch e a figuração na verdade nós sabemos que ela nunca deixou de existir em todo o período de pesquisas de vanguarda nos anos 60 70 mesmo antes ela nunca deixou de existir e ela vem a figuração dentro disso vem com uma força muito grande como oposta a uma certa um certo monopólio que se tentou estabelecer em relação a abstração me falta a palavra ao expressionismo abstrato então nós temos movimentos que inclusive a gente não conhece muito porque havia esse monopólio de análise digamos que indicava certas questões temos movimentos fora dos Estados Unidos e da Inglaterra como por exemplo o novo realismo francês que já mostrava uma força da figuração nos anos dos anos 60 em diante e que vão depois perpassar todos os questionamentos da pós-modernidade iniciando nos anos 70 que na verdade ela não começou em 80 como se se pensa sempre convencionalmente se coloca mas a pós-modernidade iniciou nos anos 70 em meados dos anos 70 colocando já em questão essas divisões entre abstração figuração questão do suporte antes disso nós tivemos um movimento absolutamente não figurativo que se relacionava a pintura unicamente pelo suporte que foi o se posso e o faço então a questão do suporte vem como um elemento forte de reflexão novo pode-se dizer no sentido da materialidade da pintura e então essa figuração ela não deixou de existir o que ocorreu com os anos 80 quando se se desenvolve mais o que foi chamado de pintura pós-moderna dentro da pós-modernidade foi um resgate de elementos um resgate seletivo de elementos dentro da história da arte que ajudaram a estabelecer uma crítica da própria arte uma crítica da pintura ao mesmo tempo que um resgate da importância da pintura quer dizer um movimento extremamente dialético a partir do qual eu diria não que ele seja a fonte das mudanças mas ele marcou historicamente um certo início dessa figuração que vai ocorrer nas décadas seguintes e até hoje figurações que voltam às vezes a questões mais intimistas figurações figurações que se abrem para para uma crítica bastante explícita da arte da história da arte da pintura em particular do mundo em que nós vivemos vai tudo meio junto né figuração que joga com as questões que ficaram escondidas durante muito tempo do papel da fotografia do papel do cinema do papel do vídeo de uma nova visualidade que se cria e que vai entrar plenamente dentro da pintura né então eu vejo essas questões dentro da pintura figurativa né contemporânea e essas questões me interessam muito porque uma etapa eu sempre divido por módulos as minhas pesquisas né cada módulo demorando algum tempo e eu comecei justamente essa pesquisa sobre pintura contemporânea analisando a questão dos campos e o que me parece justamente é que enquanto existem tendências como as tendências matéricas que a Zalinda colocou as tendências à luz que também foram colocadas que ampliam esse espaço da pintura e criam inclusive muitas vezes um extra campo mas um extra campo que ocorre a partir da pintura né não é um extra campo de outra coisa ela ela ocorre a partir do pensamento da pintura por outro lado existe por parte de muitos artistas esse resgate do campo específico essa questão de estar dentro da tela da pintura se dar na tela o que não quer dizer que esses artistas trabalhem de um jeito tradicional muito pelo contrário nesse resgate do campo específico eles criticam o próprio campo né criticam o próprio campo mexem com a história da arte mexem com os conceitos de pintura de arte e de pintura em particular criticam a própria questão do papel da imagem né a representação hoje não é mais a representação do mundo visível né no sentido em que era ela é uma um trabalho com figuras né é um trabalho com figuras que as colocam em outra situação em outro contexto mesmo quando criando um contexto que parte da realidade com a fotografia como é o teu caso tu montas um cenário que se poderia dizer de certo modo vinculado ao teatro porque é um cenário né então existe toda uma série de jogos que só quando a gente começa realmente a mergulhar no estudo da obra em si que a gente vai se apercebendo e vai vendo quantas nuances quantas armadilhas quantos enigmas existem dentro da da pintura da pintura hoje né tanto nesse campo específico quanto no campo expandido e eu tenho impressão isso ainda é uma impressão mas que de certo modo a pintura abstrata embora continue também sendo realizada de certa maneira no momento contemporâneo ela perdeu um pouco da sua importância no sentido assim que ela foi totalmente questionada né nesse sentido só não tem mais essa questão de campos específicos de um lado a figuração do outro lado a abstração né não tem mais a questão o que isso quer dizer nem para a figuração então se não tem para a figuração ela não se coloca mais para a abstração é óbvio né quer dizer as coisas mudaram completamente de posição e é dentro dessa mudança que todos os tipos de pintura de certo modo se encontram em trânsito né é isso que faz com que um artista possa transitar da figuração para a abstração e vice-versa sem problema nenhum do mesmo modo que ele pode transitar para outras linguagens como é o caso de colocar fotografia digital junto de pintura sem problema nenhum né então não sei se respondeu se será isso perguntas perguntas para a doutora Ivana agora analisando a pintura da Marilice e Corona eu observei que eu também faço assim fotos e depois a pintura como ela faz mas no meu caso eu fiz várias pessoas dos seus filhos com pessoas junto e ela ela pinta sempre ela sozinha com vários objetos sim isso é o homem contemporâneo o homem solitário né mas você vai ser um pouco egocêntrico e narcisista a pintura dela mas eu gostei muito também e é é é é tá certo bom eu diria que uma margem de narcisismo existe em toda arte como em toda prática na qual o sujeito se investe né narcisismo não tem forçosamente uma conotação negativa né pelo contrário porque o terreno da criação de certa maneira exige sim mas isso mas eu gostaria eu gostaria só de colocar uma coisa que eu fiz uma seleção dos trabalhos da Marilice em função do que eu queria analisar nesses trabalhos agora ela tem muitos trabalhos com muitos personagens esses eu não mostrei eu sou mimosa e gostaria eu gostaria inclusive de convidá-la e convidar os que não viram a exposição que da Marilice que tem aqui tem uma exposição dela aqui que a senhora pode ver agora no intervalo de almoço né em que se vê que tem um outro contexto eu é que peguei essa questão com desdome eu acho melhor tu tem razão todo autorretrato ele é narcisista e ele é egocêntrico sem dúvida nenhuma estás completamente correta e é muito foi muito difícil o primeiro autorretrato que eu fiz porque eu vou te dizer que eu tive um incômodo muito grande isso é verdade de uma certa exposição eu me sentia muito exposta tá mas pra assim pensar um pouquinho na história da pintura aquilo não é só sobre mim na verdade ele é uma alegoria ao ateliê do artista todo ateliê de artista na história da pintura desde os gregos a gente tem essas imagens e na na idade média também já se encontra as ceninhas de ateliê que tal o artista e todos os seus apetrechos e todos os seus objetos é neste momento nessa exposição porque o tema da exposição é esse né então é uma das coisas interessantes assim a ressaltar que o tema do ateliê até mesmo os ateliês que foram escolhidos para a exposição que está na salinha Angelo Guido e que tem os ateliês não ali são os ateliê ali a parte dos ateliês esse é o assunto da exposição tá por isso que é entre o acervo e o estúdio o estúdio no sentido de ateliê eu coloquei estúdio porque estúdio remete a estudo a estudiolo e a espaço de pensamento por isso que é estúdio tá então tem isto ali e ao lado onde tem a instalação maior tem uma mistura de um ateliê com a Letícia Par que está aqui artista representada é o ateliê dela que é uma alegoria também repleto de objetos de referências porque o espaço do ateliê é um espaço íntimo ele não é um espaço público e ele não é para ser compartilhado do meu ponto de vista no isolamento do pintor por isso que o pintor está ali sozinho tá então é nesse sentido e com relação a outra sala o que se tem ali é a representação da guarda do museu que é o retrato de Tatiana é uma homenagem a ela é uma distinção a ela que foi quem eu fotografei e foi quem me fotografou e no momento em que ela está do lado do lado da dama de branco do vestido verde de João Farion e do nu com luva e todas as mulheres representadas lá ela é pintada ela é retratada e ela me retrata porque ela me fotografou também então aquela parede é sobre mulheres as mulheres como objeto de desejo dos pintores que as representaram que está lá em cima Farion Arthur Timóteo da Costa Petrute todos esses mas a mulher em ação eu e a Tatiana então é disso que se trata posso fazer um comentário? pode muito bom muito bom muito bom muito bom o Victor ele tem um texto que ele fala sobre uma estudante americana que ela foi morar lá no território da universidade enfim e saiu do âmbito do seio da família e desde que ela ficou todos os anos na universidade ela ficou com o computador ligado com a internet direta as pessoas iam lá comer trocar de roupa recebeu namorada absolutamente tudo e aí ela era chamada de excepcionista de narcisista disso daquilo e etc ele analisa profundamente até com elementos da psicanálise mas resumindo isso coloca muito em questão o ateliê é um espaço da intimidade e ela de Richter no filme dele ele fala da dificuldade ele conclui que ele não conseguiu fazer uma tela como ele queria porque ele estava sendo filmado ele fala da intimidade que o artista precisa ter na TV e essa exposição da intimidade não é muito diferente daquela que a gente faz todo dia no Facebook tem uma relação de mundo que já estava anunciada em playtime do Jack Tati quando você está passando na cidade a cortina de vidro você está na sua casa mas está em uma vitrine é transparente então acho que essas questões também fazem parte do trabalho são questões que a gente tem que pensar não são gratuitas são sutis e são talvez muito novas ainda para a gente entender ela bem o Victor Gordinho ele responde pelo âmbito da psicanálise muito bem mas são questões realmente muito interessantes que vale a pena a gente pensar acho que foi muito boa foi uma muito boa colocação muito boa eu tenho uma pergunta para a Zalinda que você situou a produção contemporânea assim do seu doutorado mais alto um pouquinho Manuela você situou a produção contemporânea com o caráter objetual citando o L com a abstração geométrica a figuração que a gente tem bastante gente produzindo nesse sentido e as intervenções tem um pintor que quando eu estudei no mestrado para mim ele é muito impactante que é o Francis Bacon tanto pelos livros da Deleuze quanto pelo livro de entrevistas do Silvestre ele gosta de colocar que a pintura para ele tinha que ser uma imagem que fosse um acontecimento por isso que ele busca pintar o livro do Papa e por isso que ele tenta pintar por exemplo caixas d'água estourando o chão para mim ele é um pintor de referência enquanto lançamento de você resolver com a imagem com a própria imagem com a própria pintura você conseguir comunicar uma força de um acontecimento e isso eu fico pensando a gente é quem faz isso sabe quem trabalha a própria pintura numa arquitetura que não é narrativa porque o Francis Bacon nunca quer botar duas figuras no mesmo espaço sem ser narração qual é o espaço que isso tem hoje em dia sabe a pintura com os lojas ele propunia em pensamento tecnicamente eu colocaria ele dentro da coisa da figuração de uma maneira só para uma primeira instância mas o que a gente pode falar de bem porque o que é menos nele é figuração é potência aqui é um estouro na tua frente ele consegue aquela técnica ele faz isso ele vai lá e cria aqueles desmanches desdupavam e parece que o representado está com o dedo na tomada levando um choque parece que ele perde a respiração mas o perde junto né então esse tensionamento no caso dele acho que cada artista vai achar sua potência que muitas vezes não é tão dramática quanto a dele às vezes ele é calmo e tranquilo às vezes ele é silenciosa com outro artista e isso que é o legal da arte da pintura é cada um achar um um estado de ser né eu lembro que o Ronaldo Brito uma vez falou definindo o que era uma boa arte e ele falou que acho que ele existe boa arte é arte mas ele falou é aquela que você perde o chão aqui você perde o chão né quando você vê um bom trabalho você está nele parece que você está flutuando você entrou numa outra espéu bem que consegue fazer isso de uma forma nem sei se a palavra é dramática eu acho que ele cria uma situação de suspensão é bem impressionante né mas é por isso que ele é único nisso aí não adianta o Guerd Hister quando ele faz aquelas fotografias de pinturas embaçadas que viram fotos alguém já viu ele fazer? eu tenho um vídeo que mostra ele nos anos 60 chegando no carrinho dele aí vai na TV tira a foto polaroide pendura e vai pintar vídeo ele pintando e e aí ele pinta igualzinho bonitinho você já acha que já está lindo depois ele pega uma trincha seca e faz assim na pintura toda nela toda aí já já destrói a imagem depois ele varre ela está lá não se pendendo só que ela fica embaçada aquilo também é muito poderoso mas aquilo é calmo aquele tranquilo e do bacon você vê que é pincelada não teve nenhum tipo de efeito especial para parecer ser outra cor você vê que é pintura né é potência é a única coisa que eu posso dizer não entendi bem a sua pergunta eu te respondi é que eu vejo que talvez hoje em dia esse tipo a música da potência talvez ela seja mais narrativa sabe desde que as companhias contemporâneas eles buscam um pouco mais a narração não são todos não né o o o o o o o Manuela será que o que tu está querendo dizer é que esta observação que tu fez poderia também ser uma uma das uma das categorias junto a mais do que a do que a do que a a Linda colocou e que tu tenta detectar em algum trabalho contemporâneo isto que tu conseguiu perceber no no bacon com essa não é essa pergunta mas isso que eu falei é muito grato isso não dá potência e sutileza de cada 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 mas foi bom fazer ela pensar ótimo e isso já mostra pela toda o que você é como pintora você é pintora? então a questão certamente não é narrativa então você pode buscar essa potência numa abstração numa figuração tanto faz vai existir alguma coisa mas o que você vai fazer disso? entendeu? por exemplo eu vejo que rôtipo é uma potência na hora que eu vejo que o Margan fala rôtipo é uma pintura é um espaço que você conseguiria um plano flutuando o descolapio da tela aquilo também tem uma potência não é uma potência dramática também não tem narrativa é quase também silencioso entendeu? mas assim não vejo isso de forma muito literal não é só uma forma assim dentro disso que eu falei cada artista vai ter a sua não estão ouvindo? o André Cote cada artista vai ter a sua não estão ouvindo? o que que ouve? está falhando está falhando? e os outros? vocês estão ouvindo assim? e a única que nós vamos fazer só uma recapitulação para o que eu estou falando é que na verdade essas categorias são puramente visuais é muito básico existe algumas vertentes na área uma é figurativa outra é de geometria outra é de agora a gente tem que ter o cuidado de entender buscar até o modelo no começo a diferenciação eu lembro quando eu defendi minha tese de doutorado já mais tempo tinha um crítico importante ele falou para mim por que você escolheu artistas menores? eu falei assim existe artistas menores você está falando dentro da ótica de mercado porque eu fui buscar artistas que tinham linguagens que me interessavam e agora? então eu te respondo dessa maneira não é que existe uma outra senão a gente vai chamar várias outras categorias relativas a cada um ao trabalho de cada um isso é só uma maneira muito primeira porque é o paradoxo da arte conceitual você precisa informar a ideia nem que seja pensamento que é uma forma não é isso? então o bacon grosso modo ele é figurativo aí você vai atravessar esse primeiro momento e vai entrar na obra realmente aquilo que faz o chão desaparecer entendeu? mas entendi a tua pergunta e agradeço muito interessante ai Clé queria falar ai isso aqui não funciona vai ter que falar alto acho que essa questão que a Zalinda colocou é muito importante a questão da potência me parece que é isso sobretudo que informa esse tipo de obra e eu me veio imediatamente quando tu formulaste a questão antes ainda da Zalinda falar na questão da potência que é essencial o trabalho do Kiefer do Anselmo Kiefer o Kiefer tem umas telas assim que tu vamos dizer estava em uma sala do museu vou dizer uma coisa que aconteceu comigo eu estava na sala do museu olhando o trabalho dele daí eu me virei e era uma porta para uma outra sala onde tinha um trabalho dele no fundo e eu me virei e fiquei assim ó sabe é bem essa sensação que a Zalinda falou de perder o chão né então eu diria que de outras maneiras sim muitos artistas trabalham com essa tensão emocional nas obras que não é o caso de todos e que isso não quer dizer que essas obras sejam melhores que outras onde a proximidade do artista com a sua obra talvez seja um pouco menor que essas obras que tem essas características que nós estamos evocando dessa digamos assim uma potência num sentido quase visceral que é o caso do Bacon né que eu diria que em muitos dos trabalhos do Kiefer também se coloca apesar de toda a racionalização que eles têm em cima do trabalho não é isso né mas é o trabalho quando sai como é que ele sai né mais alguma questão vai ser sem microfone para conhecer a Marilice porque eu estava em visitação aqui no Marques e eu trabalho no Instituto Fundamental de Marques e eu vi um grupo de adolescentes e eles entraram nessa sala desde antes quando eu saio a gente tinha o celular e quando eles entraram onde estava a exposição a primeira reação deles foi a questão de perder o chão eles pararam assim e daí eles começaram que legal e eles começaram a perceber no caso uma coisa que é muito recorrente assim para eles a questão do tempo dentro do tempo então eles olhavam olha aquele quadro é aquele lá e eles ficaram um bom tempo ali então me chamou muita atenção nessa posição quando era ideia falou das festas essa questão do tempo sobre o tempo porque é o mesmo momento e daí que mesmo colocaste que que às vezes a gente gostaria de se desdobrar em várias pessoas e essa visão deles porque é aquilo ali que fez eles perderam o chão de adolescência abrindo com os outros e que é um processo que eu vou dar claro que eu me lembro bacana obrigada pelo retorno obrigada alguém mais a figura do Bernardo escultor com as culturas gigantescas de cerâmica aquele sim também pode perder o chão é não eu acho conhecem esse nome teve aqui no Santander né como é o nome é Brenan Brenan é realmente acho um dos maiores do mundo mais alguma questão eu acho que recentemente a gente teve uma exposição depois Bruna do Rick do Carlos Fajardo que ilustrou muito bem o combate da cultura objectual né e do espelho acho que resume um pouco todos os desafios que eu vou dar para isso não meu comentário seria não sei se pode preocupar para vocês comentarem também uma das ali que eu estava mostrando todos os trabalhos do combate me lembrou dos rimbarus a série de chuaí a quantidade de fazer um trabalho relacionado a móveis e tudo mais e aí me lembrou dessa questão dos vários suportes da pintura e eu fiquei pensando assim da onde começa o desenho que parte da pintura e da onde a pintura e a desenho e isso me fez começar várias coisas da sua fala só um comentário de toda essa questão do desenho pintura da obra do chuaí que me lembrou várias coisas mesmo mas cansaram várias coisas quer comentar? é, na verdade assim já há algum tempo que essas categorias artísticas tradicionais que eram pinturas escrituras desenhos que elas deixavam de existir de uma forma única e fechada e é engraçado porque apesar dos artistas entenderam essa ideia dessa miscigenação hibridismo da arte muitos artistas ainda falam eu sou pintor eu sou performer trabalho com arte tecnológica e os seus trabalhos são híbridos de 11 hipóteses falavam isso como em congruência você fala eu sou pintora eu sou isso eu sou aquilo você é uma artista porque você transita mesmo sem querer querendo ou não você quando percebe a Marilice está na fotografia eu sou pintora você tem esse entendimento você é pintora mas seu trabalho é híbrido você usa a linguagem a fotografia está no trabalho dela e ela assume isso como uma questão é ruim quando você sacraliza de uma maneira eu sou artista tecnológico parece que o resto não interessa eles são performers parece que é uma performance eles são uma religião e essas relações eu estava vendo um curador comentou comigo que um outro curador acho que é alemão não me lembro quem comentou com ele assim o melhor artista hoje em dia é aquele que hoje está fazendo uma exposição de pintura amanhã ele está fazendo um filme depois de outro ele está fazendo um cenário de uma ópera você tem realmente hoje em dia esse transo aliás o artista é sempre transitado sempre tendo como é que no século XXI ainda com essas dificuldades de afirmar isso só um pouquinho que tem uma pergunta ali desculpa a gente tem que controlar os acontos eu lembrei que surgiu aqui essa questão da curação na pintura contemporânea eu gostaria de achar que uma curação na tradição da pintura foi sempre muito forte e que como na arte contemporânea tem pintura ainda de pinturação eu só gostaria de lembrar a excelente exposição do arquiteto da pintura na qual o Zerbini faz parte e trabalha com a curação trazendo elementos diferentes meios da natureza da pintura então eu acho que o outro a Marilice aqui com a exposição também trabalha com fibração então eu acho que não é uma questão assim de ser tipo abstrato na pintura contemporânea isso é só comentários é uma questão de que questões realmente propõe a pintura contemporânea como é o que questões a pintura contemporânea está trabalhando e parar de uma vez por todas como a gente vê com determinados comentários de que porque a fibração não pode ser contemporânea a pintura contemporânea porque a questão não está se a fibração precisa estar realmente como falei mais questões que são propostas pela pintura hoje nessa diversidade de justaposição de meios de linguagem de materiais e então é um exemplo excelente você tem muitas posições importantes que trabalham com fibração o Zerbini eu estou feliz quando eu crescer eu quero ser o Zerbini então eu acho que vale lembrança dessa exposição para quem ainda não foi ver não estou ganhando o Renato de Margar mas eu acho que está mentira exigiu uma mala essa visibilidade é claro o Renato do Lorraine é de grande certos que trabalham com a fundação eu não queria fazer esse comentário mas não é isso eu acho que a gente tem aqui apesar de boa parte dos componentes do grupo serem estudantes estão começando quando a gente vê o Estúdio P aqui a exposição quem já passou por ali boa parte dos pintores são figurativos mas a gente já vê ali quem for bem atencioso assim de prestar atenção na poética de cada um que são preocupações que se diferenciam apesar de figurativas bem diferentes apesar de que a gente às vezes ouve alguns comentários que estão fazendo tudo igual tem gente que fala mas são poéticas muito, muito diferentes preocupados com coisas diferentes o que é uma riqueza uma riqueza num grupo eu acabei de fazer essa exposição do Dr. Vini e o Aconso Urbano isso eu consegui aproveitar e realmente buscar a parte das obras dos dois mas a parte do Barão do Barão eu não consegui me conectar muito com o que ele estava passando e como recentemente comecei a ter contato com arte contemporânea eu acabei tendo uma dificuldade a gente pergunta para a pessoa que está começando a ter contato com arte contemporânea como chegar e ler o que o artista tem que passar a informação de como se conversar com a obra posso responder essa? porque essa eu falo com o resultado de gerente a arte é democrática princípio mas isso não significa que todos vão acessar vai acessar quem quer porque a arte ela tem assim como várias disciplinas tem seus conteúdos específicos mas você viu a exposição você pensa que você gostou bem do Servine porque você teve uma relação mais imediata mas cada um deles se você gostou da exposição você vai ler sobre vai na internet pesquisa entende você vai gostar até mais quando você entender a questão e às vezes um trabalho que você não entende na hora que você porque a arte é contemporânea e moderna também tem esses apelos você precisa ter algumas questões apriorísticas para poder se relacionar assim com a filosofia com a ciência com a literatura a arte ela não subjulga a nossa inteligência ela quer tirar de você alguma coisa a arte pensa a pintura pensa tudo pensa então você tem que entender que pensamento então o percurso é esse mesmo você vai agora o banco dá um catálogo lindo não é? dá a gente perde na biblioteca você vai ler e volta a exposição enquanto ela está lá seja no que com outros olhos e isso acompanha a arte então você falou para quem está começando é essa a dica e daí para frente você acompanha aí vão surgir outros na sua vida acompanha também e aí você vai começar a ter essas relações posso só sim uma dica um outro comentário e a gente pensa que a gente sabe a arte do canascimento a gente também não sabe porque tem a gente acha porque tem figuras que a gente vê que tem ali um homem uma mulher um Cristo tem alguns significados mas tem toda uma iconografia que não é mais a do nosso tempo então a gente fica boiando por isso que às vezes é legal eu gosto não gosto de para isso para coisa mais contemporânea moderna eu gosto muito mas para as antigas o que eu adoro é alugar aquele equipamento no museu que vai descrevendo coisas quando é arte antiga porque eu não tenho acesso a tudo o que significa que está dentro de uma de uma representação o que que é o lírio o que que é o peixe o que que é a chave o que que é a ostra o que que é a nós numa natureza morta o que que é a casca da nós o que que significa o que está dentro da nós já é um repertório por exemplo do século XVII que eu não tenho mais acesso mas não se engane mas não quer dizer que eu não goste da imagem você gostou da imagem o Zerbini tem códigos ali é sempre tem em qualquer época mas eu queria agradecer toda a parte da informação que vocês passaram porque pra mim foi uma reação de como eu vou ficar com o saco do que eu estou vendo agora e pra mim que bom ganhamos mais uma o time está aumentando a nossa igreja agradece já estou virando pastora mas se eu estava com o saco de uma volta eu achei que é assim eu não acredito que eu com um pouco de pensamento eu já poderia ter interpretado compreendido mas me deixou muito mais clara obrigado que legal eu só queria fazer um comentário em relação a colocar não sei se a gente pode também pode deve o espaço que a gente abre pra isso mas se é uma predispirativa eu entendo muito bem aí eu coloco esses exercícios caluros no paciente eu coloco uma alheia do cisne uma mulher ao lado de um cisne aí isso eu entendo mas uma mulher ao lado de um cisne agora qual é o conhecimento mitológico que tem pintados pelos artistas do renascimento de uma mulher ao lado de um cisne e muitos artistas e na arte do decorante tem artistas que trabalham pra esse assunto também em uma outra interpretação como o RG colocam uma figura dentro de um cisne de um biblioteo cisne e fazem revivitam temas da pintura histórica então às vezes a gente pensa que tem o seu noivo e o seu mulher ao lado de um cisne agora quando você vai estudar e aí tem que falar com o professor o professor da arte você vai ler o que é a história mitológica da lenda e o cisne e você tem uma outra dimensão da obra isso que a gente compreende das obras nós temos camadas de conhecimento e de acesso às obras então concordem no meu background concordem eu vou conseguir vou estudando história da arte e vou me informando como a Zalina falou compre o canal tem o cadastro de graça vocês leem o que está no cadastro para isso existe tanta arte senão como eu disse para esse momento meu que era como para isso eu disse bom vamos queimar todos os livros de história da arte porque a arte é só olhar olhar e olhar é olhar no primeiro momento mas essa compreensão que vem depois de que a Zalina reforçou eu acho que é muito muito importante então nas estádios a gente pode acompanhar o aluno que entra e quatro anos depois o pensamento desse quando eu fazia visitas lá na direção da filha da filha da marca que estava perto nas lugares eu acredito que várias pessoas começaram a acompanhar a minha filha e tinha uma outra impressão da pintura da filha da marca depois que assistindo a aula de alguém que comentava então eu acho que é bem importante que você saia como é que faça a história da arte Rodrigo lá quero mais perguntinha só um pouquinho que é uma frase que eu ouvi talvez mais em professores do teatro que a gente tem treinado treinado o rico repete vai ver vai ver treinar o olho é que nem vocabulário de pegar um dicionário quanto mais fazendo e eu mesmo só da pintura quando eu entendo de arte pra mim eu entendo figura que é pintura eu não gosto da distração e quando eu comecei a pintar nossa a distração é incrível eu começo essa mulher da pintura a obsessão fala sobre a pintura ela não tem questão temática o que ele quis dizer talvez o que eu queria não dizer é a relação das cores a relação da informação e eu precisei olhar e mesmo às vezes eu tento uma coisa de olhar ela vai claro é uma complementação assim até se a figuração a distração que me interessa muito mesmo caminho então tem a figura que a distração depende da própria figura a gente faz uma distração exatamente esse é bom só pra fechar o que ele falou que isso é legal também o artista poder transitar por essas Guerra de Richter a produção dele é completamente antagônica o tempo inteiro cada hora ele tá enfrentando tudo junto ele tá pensando na pintura vai da abstração a figuração o hiperrealismo ao kit tem uma maneira que é kit você olha de mau gosto ele vai enfrentar isso também são enfrentamentos é o que a Ecléia falou a pintura pensa Didi Uberman também começa o livro dele a pintura pensa é uma afirmação e isso é um caminho se você se adaptar pra dialogar com ele entender o pensamento é um bom começo e ele mostra pra suporte primeiro pra você tirar o diálogo né eu estava eu perguntei aqui qual o livro do Didi Uberman a pintura encarnada a pintura encarnada assim mesmo ele fala a partir do Damish isso é a primeira frase dele é essa que é ótima porque é isso né e aí fiquei feliz quando a Ecléia falou podia ter falado disso é muito importante falar sempre eu vou ler isso o Damish fala isso Didi Uberman sim Didi Uberman fala a partir de Damish e Damish fala isso na origem da perspectiva quando ele está falando do quadro das meninas a pintura pensa sim é bonito aí ele desenvolve e pensa e pensa mesmo então vou aproveitar para falar uma frase do Valdemar Corneiro que eu só falo dos meus alunos do primeiro dia de aula que é ótimo isso serve para a arte de forma geral que ele fala o seguinte o que diferencia a arte do pensamento puro é que ela é matéria mas o que diferencia ela das coisas comuns é que ela é pensamento então a gente nunca vai subjulgar uma obra de arte achando que ela só vai nos trazer prazer visual estética é um ramo da filosofia ela lida com o pensamento ela é um provocador é um refinamento você tem que contar uma história também rápida muito rápida aquele fotógrafo que é o Robert Meyper ah nunca sei dizer Meypertoff 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 ele quando fez uma retrospectiva grande no MoMA ele chamou um crítico de arte que é um australiano que já morreu que era o Robert Higgs pra ser o curador e ele era grosso bravo tanto que ele viveu nos Estados Unidos e nunca teve brincade ninguém teve coragem de pedir pra ele e aí ele falou não aceito porque eu não gosto do seu trabalho foi curto e grosso aí ele fez a exposição abriu isso foi um escândalo foi um escândalo porque ele trabalhava aquelas temáticas chamadas de sexo mudez etc quem foi na defesa dele Robert Higgs o que ele falou bom se eu não gostei se ninguém gostou e a exposição está tão odiada alguma coisa muito boa ela tem eu inclusive não entendi então ele foi super generoso eu tenho até essa matéria até hoje tinha que localizar saiu publicado ele fez uma releitura um caminho de volta do não gostar dele e quem foi na defesa dele foi ele e a exposição virou um sucesso por causa dele e ele decifrou inclusive o não gostar dele das pessoas e só pra finalizar uma vez eu vi um filósofo da Sorbonne muitos anos falando se você é artista se você está muito bem se você é um sucesso de público e crítica você está com sérios problemas se questionar agora eu gostaria de falar só uma coisa gostaria só de complementar uma coisa em relação ao que a menina falou que é o seguinte nós por mais que estudemos a arte e a arte é um processo de conhecimento sem dúvida nenhuma sem fim o estudo pode nos levar a gostar do que a gente não gosta à primeira vista agora eu acho que também em relação à arte por ela ser o que é nós temos que admitir uma parcela de subjetividade em relação à sua apreciação quer dizer nós podemos conhecer muito bem um grande número de obras agora se respeitar reconhecer a importância do artista achar que é imperdível ir ver as exposições agora se a gente faz o teste eu penduraria isso na minha casa é bem menos o leque que nós penduraríamos e na verdade essa questão do gosto a questão da subjetividade nós devemos respeitar só que não permanecer atrelados unicamente a esse critério e é isso que nos faz ter que procurar estudar é verdade que a gente pode passar a gostar de uma obra que à primeira vista a gente não gosta agora também pode acontecer e aqui eu vou narrar uma experiência minha que eu fui convidada para trabalhar sobre um trabalho da história da arte não contemporânea de um artista que eu não gostava e eu pensei primeiro eu hesitei bastante depois pensei bom uma excelente oportunidade para conhecer bem melhor esse trabalho e quem sabe vir a gostar conheci muito mais respeito a obra acho que ela tem uma importância histórica uma importância geral inclusive como arte eu reconheço o valor mas continuo não gostando quer dizer tem essa questão em que nós devemos nos respeitar sobre o nosso gosto e até confiar no nosso gosto agora conhecer estudar olhar vai nos permitir confiar também no nosso olhar e nos nossos critérios porque eles não serão mais puramente subjetivos eles terão base também né gente assim ó eu tenho duas pessoas aqui que estão na fila para perguntas e depois a gente encerra para almoçar e depois voltar tá bom então o Emmanuel tinha pedido aqui depois de seguida a Fátima fala é só um grande comentário a partir da fala da Niura isso mais alto é um grande comentário a partir da fala da Niura sobre essa conversa da figuração e da narrativa ou a gente chega então no assunto sobre os temas da pintura aí a Niura comentou no caso do do Leda do Mix a gente é interessante pensar a partir daí que não só conhecer esses códigos específicos ou essa mitologia mas quando a gente vai para a Natura da Morte esses detalhes o que são aquelas facas quase caindo da mesa coisas assim mas não só esses códigos específicos mas como eles se modificam o modo como eles são abordados em diferentes artistas em diferentes períodos então isso traz uma importância para a gente pensar o sentido do seminário aqui a gente trazer isso hoje em dia como ainda faz sentido pensar como permanece a produção de vários artistas a Natura da Morte a pintura de paisagem ou coisas tão específicas mas de forma retrabalhada de modelagem adequada ao novo olhar do nosso tempo isso aí é um trailer do que ele vai falar depois vocês estão vendo vocês estão vendo que ele já está anunciando muito bom a gente está fazendo que ele está acontecendo ainda ele é um artigo regional na cidade de São Paulo até que teve uma volta como figurativa em muitos pintores que estão agora lá na pintura que estão na figura criativa quais são esses pintores figurativos eles não são esses que a gente está falando aliás esses que a gente se baseia a coisa relativa à portografia que mais ou menos a gente vê de uma linha realista toda essa geração que parte dos anos 90 da Alemanha que é uma figuração muito da metade da realidade da fotografia principalmente como a realidade da observação e esses pintores que estão fazendo sucesso agora na população no socialismo não é só lá está acontecendo lá com isso é uma coisa geracional eu acho é uma coisa muito interessante que é uma figuração que parte da imaginação então a gente tem o exemplo da Dana Schultz que é uma super sucesso internacional e esses artistas que estão agora na noite eles são dessa figuração eu queria comentar de vocês sobre esse outro tipo de figuração atual que não é esse baseado na realidade eu tenho duas pontas mas nunca é figuração é realidade figuração é figuração e a gente não aprova isso eu falei você assegura isso só para a gente meio que começar cada uma delas para se desenvolver o que a gente possa te questionar é o seguinte por que essa geração ao contrário da outra que estava tão focada na realidade agora entrou para um campo mais da ficção que também foi um tema muito recorrente desde os anos 90 mas talvez não seja nem o nome ficção talvez imagina como você falou sei lá talvez seja essa realidade tudo dolorosa que a gente está vivendo no mundo inteiro que a realidade também já deixou de interessar desde o Ed Wall era o caminho agora talvez a gente esteja caminhando para uma nova direção só daqui a 20 anos que a gente vai saber não é Guilherme? só para enfrentar esse tipo de figuração eu acho que ele remete até à arte moderna a gente pensa em uma coisa estilizada meio com vista entendeu? é uma coisa da imaginação não é nem do nosso realismo é uma coisa muito estilizada que eu acho interessante estar nesse momento posso falar? eu já tinha reparado isso e já tinha comentado isso a gente compra o Vitamina 1 Vitamina 2 Vitamina 3 eu gosto muito do Vitamina 1 por quê? porque no Vitamina 1 tem uma geração nascida na época que eu nasci que é nos anos 60 e o nosso repertório apesar das poéticas serem diferentes é muito parecido nós somos filhotes do modernismo isso que eu estou pintando aqui o que tem aqui essas coisas da metapintura da autorreferencialidade de uma outra maneira ou de uma subversão isso é um resíduo do modernismo nós fomos formados nos anos 80 com a retomada da pintura quase todos tivemos uma experiência de de neo-expressionismo até pela influência das bienais daquela época que nós éramos jovens e víamos nos anos 80 era tudo aquilo que a gente queria fazer aqueles alemães todos que estavam lá e uma relação muito mais aproximada com as questões modernas e com as questões colocadas pelo modernismo isso é uma geração aí nós temos o Gera Richter que sim foi para nós uma uma referência mas a gente tem uma outra geração de pintores que são assim vamos dizer eu estou com 53 anos é gente que está com por exemplo 58 anos 59 anos que são pintores figurativos eles também foram influenciados por Gera Richter mas a relação com a fotografia deles é outra é Luke Toymans e Michael Bormans eles têm outro tipo de relação com a fotografia que não é que não são as preocupações que Gera Richter tinha nos anos 60 e 70 existe uma coisa no trabalho do Richter por exemplo que é ele tenta fazer uma fotografia com a mão ele fala sobre isso ele é quase um scanner ele quer aquela falta de subjetividade que a fotografia tem o Luke Toymans e o Michael Bormans por exemplo a gente tem uma coisa pictural cremosa que não está querendo ser máquina é uma coisa que ela ela é absolutamente gestual a linguagem está ali a matéria está ali mas o código fotográfico está impregnando todas aquelas coisas está assim sutilmente passando o Luke Toymans ele trabalha com ele faz os objetinhos de referência dele pequenininhos e ele fotografa com um polaroide e ele faz uma relação da aparição da imagem com a pintura ele tem pensamentos sobre isso e ele fotografa tudo com polaroide porque tem uma coisa da cor que ele passa para a pintura e ele faz objetos brancos de papel pequenininhos pequenas maquetes ele fotografa aquilo e faz pinturas brancas e esse branco tem a ver com esse surgimento da imagem e com esse surgimento através da polaroide mas a matéria dele é cremosura total a gente chega perto assim tudo borrado não tem precisão fotográfica então eu percebi tem essas gerações pós-Gerahister e tem a geração nascida nos anos 90 que pôde ver esses caras o Rausch e o Luke Toymans na Bienal de São Paulo então a gente tem uma geração que é influenciada não por Gerahister que é influenciada por esses outros pintores de uma geração mais nova que tem um outro tipo de pintura e no Estúdio P eu já conversei sobre isso também que a minha pintura figurativa é muito diferente de uma geração que são dos meus alunos que tem um tipo de pintura que é absolutamente onírica e que não sei de onde é que tiram aquelas figuras que vem umas figuras não sei de onde e aqui tem o exemplo do Arthur Veloso que fez uma exposição há pouco tempo que parece assim que as coisas borbulham na cabeça dele e vão surgindo umas figuras ali que a gente não sabe de onde vem mas que ao mesmo tempo é uma reunião de uma colagem da internet de muitas coisas misturadas muitas vezes com não digo que é o caso dele mas outras situações com cenas e cenários de jogos de games de situações de um como é de todo um imaginário e todo uma essa é uma hipótese que eu estou levantando eu estou dizendo que é isso que é a sensação que eu tenho que é uma experiência de imagem e vivência do vídeo da internet das coisas que estão ali dentro que começa e de estrutura de imagem que não é a nossa entende? eu vejo assim é uma beleza aquilo se abre sabe como se abrisse um portal de imagem começa a vir começa a vir começa a vir aquela pintura cheia de coisas que tem lá o passarinho junto com não sei o que lá misturado e que faz todo um sentido e que no caso do Arthur e que ainda por cima isso é uma grande qualidade que ele tem que ainda por cima dentro de toda essa viagem que ele faz ele questiona a própria pintura que ele está pintando e a imagem mas o universo é outro é muito muito bacana eu acho que tem uma coisa aí geracional geracional que é muito clara que a figuração não é aquela figuração não está a minha figuração não está no vitamina P3 não está ali vamos comer muito bem formou a sua figuração não está mais responsável é o banheiro agora você quer conhecer esse no então você